Meu nome é Marcela, eu sou médica, trabalho há 5 anos com a população de situação de rua, médica do consultório da rua, e eu fiz um mestrado sobre a caracolagia de São Paulo e a minha fala de hoje está fundamentada em um capítulo desse mestrado que foi para o livro Quebrando as Grades. Bom, esse capítulo vai fugir um pouco, não vai fugir, a minha fala está associada com a fala das duas companheiras, mas ele vai ter uma fundamentação mais histórica, então vai ser um pouco mais descansativo, mas eu vou tentar. A minha fundamentação é histórica, então a gente vai falar um pouco sobre história. Como eu estou usando Marx, eu vou tentar explicar os conceitos e eu sei que eu estou falando com a classe trabalhadora, apesar de ter um vídeo rolando, para mim eu vou continuar falando com quem está presente, então vocês podem parar se tiver dúvida de alguma coisa e eu esclareço o conceito, coisas do tipo. Bom, esse capítulo ele fala sobre as drogas, só que as drogas dentro do seu aspecto concreto. O que é uma droga em lista? É uma mercadoria. Então eu vou tratar esse assunto como uma mercadoria, como todas as outras mercadorias, como uma mesa, uma cadeira, as drogas também são mercadorias. Por que elas são mercadorias? Porque elas têm um valor de uso e elas têm um valor de troca. Elas são produzidas e elas são vendidas e elas circulam, então são mercaderias. O que é o valor de uso de uma mercaderia? Bom, se eu pegar uma camiseta, uma camiseta de futebol azul, branca e preta, ela tem um valor de uso, porque com ela é possível jogar futebol e transpirar de uma forma diferente de qualquer outra camiseta qualquer de algodão. Então ela tem um valor de uso. Se eu disser que essa camiseta é da Argentina, da seleção de futebol da Argentina, ela ganha um valor a mais. Esse é o valor de troca. Certo? Então a mesma camiseta, se eu disser que ela é da seleção da Argentina, ela ganha um valor a mais. E se eu disser que nessa camiseta foi assinada pelo Maradona, ela vai ganhar um valor ainda maior. Certo? E se além disso, além do Maradona ter assinado essa camiseta, ele escreveu embaixo, viva exército bolivariano. Aí ela ganhou um valor até bíblico para a gente. Então as mercadorias, elas podem ir adquirindo valores de troca distintos, apesar de serem a mesma mercadoria. O que está por trás das mercadorias que me interessa nessa discussão? Além desse caráter de que elas têm valor de uso e de que elas têm valor de troca. O Marcos vai dizer que as mercadorias têm um caráter fetichizado. O que é isso? Fetiche significa feitiço. É um mistério. Elas têm um caráter misterioso. Qual é esse caráter misterioso? A nossa sociedade parece que ela está organizada através das mercadorias. Acho que na verdade são as mercadorias, a troca das mercadorias, que fazem com que a nossa... que determinam a forma como nós nos relacionamos nessa sociedade. Mas existe algo escondido por trás dessas mercadorias. O que está por trás do caráter dos valores das mercadorias é que as mercadorias, elas só existem porque existe o trabalho humano. Sem o trabalho humano, nenhuma mercadoria existiria ou teria valor. Então, existe a madeira, mas existe a mesa. Entre a madeira e a mesa, existe o trabalho humano. E é isso que está oculto na forma mercadoria. Então, a mercadoria pode ter até um valor metafísico, místico, mas ela não deixa de ser trabalho humano. Então, por exemplo, um texto, uma Bíblia, ela tem um caráter até metafísico para algumas pessoas, mas ela é uma homogéria, foi produzida por alguém. Existe trabalho humano ali. E é isso que está escondido dentro dessa sociedade, que não é dito de que existem pessoas que produzem mercadorias e existem pessoas que acumulam riqueza com a venda dessas mercadorias. E existem pessoas que produzem mercadorias que elas sequer conseguem consumir. Isso é que está escondendo as verdadeiras relações entre os seres humanos, as relações que sempre existiram entre os seres humanos. De que os seres humanos, eles dependem da natureza, não são seres autônomos, independentes e livres. Sem a natureza, a gente não sobreviveria. E de que nós dependemos uns dos outros. Sem o trabalho do outro, nós não conseguiríamos sobreviver. A começar por essa sala. Quem é que sabe plantar arroz? Então, sem o camponês, ela diz que sabe. Sem o camponês, nenhum de nós estaríamos vivos. Certo? Ou ainda, voltando lá para a infância, nós, o que nós sabemos hoje, a gente só sabe por conta do contato com o outro. Sem o outro, nós não estaríamos aqui. Ou seja, um bebê, ele não sobreviveria sem que houvesse um outro adulto cuidando deste bebê, nutrindo este bebê. Então, a verdadeira questão que organiza a sociedade humana, a nossa sociedade, são as relações humanas. E o fato de que nós não somos independentes. Nós dependemos do outro. E muito. Ou seja, a gente vive numa metrópole de cimento que, se não houvesse um camponês, um motorista de caminhão que brasse essa mercadoria até aqui, o rapaz ou a trabalhadora que empacotou, quem colocou na estante do supermercado, sem todas essas relações, nós simplesmente morreríamos de fogo. Ou a cidade ficaria em caos. E isso pode acontecer a qualquer momento. Esse é o maior estante. Parece que tudo está funcionando muito bem, mas essas relações podem ser quebradas a qualquer momento. Certo? Bastaria um caos, um evento climático importante para que faltasse alimento em São Paulo. Ou faltasse água, como a gente passou uma crise importante. Então, a gente tem que pensar que a gente só tem... A gente só consegue garantir a nossa reprodução cotidiana porque as relações humanas existem. E é isso que as mercadorias respondem. Quando a gente vê uma mercadoria, a gente não para para pensar que aqui tem trabalho de criança africana, que aqui tem trabalho de muita gente. E a gente sequer se lembra disso. E o fato da gente não se lembrar disso faz com que a gente, inclusive, poesifique pessoas. E olhe de maneira metafísica para coisas. Então, a gente troca a forma com a qual nós deveríamos enxergar o outro. A gente sequer tem respeito pelo trabalho do outro. Muitas vezes. E é desse ponto de vista que eu vou partir para falar das drogas. Por quê? Porque as drogas, elas não são ilegais à toa. Elas já foram legalizadas. E antes mesmo de haver um sistema de jurisdição acima disso, as drogas eram ervas que eram utilizadas por indígenas ou diversos povos pelo mundo usavam substâncias para ter determinados eventos, poder analgésico de determinadas substâncias ou até outras coisas. Até para uso de impulsos religiosos. Enfim, as drogas sempre existiram. E, inclusive, eu medico pessoas com drogas que são legalizadas. Então, o que está por trás do caráter fetichizado de uma mercadoria específica que são as drogas? Por que elas são ilegais? Certo? Aí a gente precisa voltar lá atrás, no começo, quando o capitalismo surgiu. Porque nem sempre o modo de que organizavam a sociedade era o capitalismo. Já houveram outras formas de organização social. Então, o que aconteceu? Na Europa, na medida em que a burguesia cresce e ocorre uma necessidade de aumentar o número de pessoas para produzirem mercadorias, os salários durante um período em que o modo de produção hegemônico não era ainda o burguês, a produção de mercadorias para acumulação de riquezas, a maioria das pessoas que eram das classes subalternas ou dominadas eram camponeses, sobre outros regimes de organização. só que nesse período existiam cidades onde a manufatura ainda estava brotando, estava nascendo e existia e existia o proletariado. Só que como ele não era uma classe massificada, quem era massificado nos camponeses, havia um problema com salários do proletariado. tinha que discutir os salários porque como não tinha aquele trabalhador naquela sociedade em abundância, os salários eram altos. O que acontece? Existe uma necessidade de abaixar os salários para produzir mais mercadorias e um regime de transformar as antigas relações em relações capitalistas no campo com matifúndios. Para isso, eles expulsam os camponeses da terra. Os camponeses expulsos da terra, eles vão ter que migrar para as cidades e eles vão se aglutinando nas cidades. Só que eles migram em uma quantidade muito superior àquela que a manufatura consegue absorver. Manufatura, a indústria primordial. O que acontece? Vão acumulando populações sobrantes que não têm espaço nem no campo e nem nas cidades. A essa população, o Marcos deu o nome de lupem proletariado. Lupem significa esparrapado, que ele está com uma reprodução inferior à do próprio proletariado. Que a roupa dele não é a roupa do proletariado, não é a roupa da burguesia, não é a roupa da nobreza, é a roupa dos nossos assistidos. Vocês não trabalham com a população em situação de rua? Então, é essa a questão que está em jogo. À medida em que nasce o proletariado, na medida em que um camponês é expulso da terra, nasce o proletariado. Quando o proletariado nasce e ele está em abundância, existe a necessidade de controlar essa população. Porque todo mundo precisa garantir sua reprodução social, todo mundo precisa de mercadorias básicas para sobreviver, todo mundo precisa de alimento. se não existe emprego suficiente, as pessoas que estão para fora, elas vão voar estratégias de sobrevivência. Todas as estratégias de sobrevivência que essa população que está para fora do mercado formal de trabalho criarem, vão ser, com o tempo, criminalizadas. Justamente para que essa população possa ser controlada. Certo? É daí que, à medida em que nasce o proletariado, nasce um grande contínio de pessoas para fora do sistema, do sistema formal, ele não está para fora do capitalismo, está dentro do capitalismo, está dentro do capitalismo para ser o lumpen. Ele não está aí esperando o seu momento, ele tem uma utilidade para os burgueses. Qual é a utilidade? Puxar o salário de quem está formalizado para baixo. Porque, na medida em que você tem uma fila de desempregados lá fora, você já perde poder na negociação. Você aceita qualquer situação de emprego e qualquer salário. Porque você sabe que se você não aceitar, vai ter uma renta que vai, que está precisando do dinheiro e que vai aceitar. Então, o que você vai fazer? Para que existe um lumpen proletariado? Para puxar o salário do trabalhador formalizado para baixo. Certo? O lumpen proletariado não vai desistir. A classe dominada, os subalternos, eles nunca aceitam as condições facilmente. Sempre houve resistência. Até mesmo no campesinato que estava sendo expulso das terras, houve resistência, que foi o chamado banditismo social. O banditismo social foi uma forma de resistência desse camponês que estava sendo expulso das terras contra aqueles que os expulsavam. E é nesse momento que surgiram os grandes latifúndios. Um exemplo de banditismo social no Brasil é um tangaço. O tangaço foi um exemplo da luta do sertanejo contra a imposição do coronelismo. Certo? Bom, voltando lá para a Europa, o capitalismo na sua origem. Na medida em que nasce o proletariado, nasce a necessidade de controlar essa população. E na medida em que nasce o lumpen proletariado, nasce o presídio. O presídio só existe porque existe o lumpen. Sem lumpen não tem presídio. Certo? As organizações anteriores não tinham a pena punitiva de liberdade como método central de controle dos problemas na sociedade feudal. Existia o cárcere, mas ele era uma passagem onde o indivíduo que cometeu uma infração ia ficar esperando a sua pena real. E essa pena do mundo feudal era corporal. então era chibatada, corte, não estava no ladrão. Era esse tipo de castigo que se impunha. Apenas o capitalismo que é uma sociedade onde a gente troca horas de vida por salário onde o trabalho o produto do seu trabalho não é seu ele é expropriado de você para que outra pessoa louca em cima poderia criar algo como uma pena primativa de liberdade. Por quê? Porque no capitalismo a gente associa tempo a valor. Então, o indivíduo que está encarcerado ele não pode acumular nenhum tipo de riqueza. Certo? E o trabalho dele, como no caso o presídio já foi utilizado como modo de disciplinamento. Por quê? Porque esses camponeses tinham outro meio de vida. Eles pagavam tributos para o senhor feudal. Só que parte da produção do trigo das coisas que eles exportavam era deles. E eles podiam usar daquilo da forma como eles achassem melhor. É óbvio que os tributos eram excessivos e que a relação entre a classe dominante feudal e a classe dominada era também pesada e violenta. Só que o produto do trabalho do camponês era dele. O trabalhador ou proletariado na medida que ele é apartado da terra que aquela terra não tem uso comunal que ele não tem o direito a permanecer ali e os seus ancestrais já estavam e os seus filhos vão permanecer ele é obrigado a trocar tempo rendimento físico força do trabalho por salário e com esse salário ele troca por mercadorias que garantem sua existência. Certo? Na medida em que o camponês chega na cidade ele não não foi só porque ele estava abundante que ele não aceitou trabalhar seus aliados de cara. Muitos não aceitavam porque eles não entendiam. Então como assim? Eu vou trabalhar o dia inteiro aí você vai me dar um dinheiro bem pouco e eu vou ter que com esse dinheiro resolver minha vida. Então não foi harmônico esse processo de mudança. Foi um processo violento. Tanto é que para que as pessoas aceitassem o trabalho assalariado foi preciso criar um presídio. E o presídio era um local de trabalho esforçados. E uma série de regulamentações terroristas também foram criadas contra esse camponês que chegava às cidades. Um exemplo disso era que se o camponês transformar a mendicância que eles chamavam de badiagem em crime então se era crime que diz mola ou não trabalhar todo mundo que estava sem trabalho podia ser transformado em escravo. Bastaria que alguém dedurasse. Se alguém dedurasse aquele indivíduo como vadio ele era marcado e podia ser transformado em escravo. E ele era mandado para casas de correção onde ele ia aprender a trabalhar dentro do modo de trabalho que foi abrindo. Porque era esse trabalho que ele não conhecia ele era o camponês. Certo? Então essa foi a violência que foi imprimida em cima da curada dos camponeses para que eles se transformassem no proletariado. Então a classe trabalhadora ela nasce de uma ação violenta da burguesia e do Estado para transformar camponês em trabalhador assalariado. Então a própria forma como as pessoas foram apartadas da terra na medida que você é apartado da terra você perde a sua capacidade de sobreviver de maneira livre autônoma livre não no seu sentido porque você vai depender do trabalho do outro também quem é livre mas você podia organizar o seu bem de vida e você era dono do produto do seu trabalho você não trabalhava para ninguém tinha que comprar mercadoria que era que pertencia a outra pessoa você conseguia garantir a suficiência da sua família do seu próprio trabalho diretamente então o que significa que para você construir o proletariado foi necessário o presídio foi o presídio que consolidou o trabalhador assalariado na medida que você está para fora o sistema o que seriam as drogas nesse caso as drogas é uma uma forma de criminalização de uma população que está alijada do mercado informal de trabalho o mercado informal também tem concorrência até se você camelou você tem concorrência certo então ainda tem mais uma população que vai ficar alijada até dessa parte que para elas não sobrou a ilegalidade certo então como que a gente pode enxergar o tráfico de drogas como um mercado paralelo de trabalho mesmo que seja um trabalho ilegal por que? porque ali se estabelecem relações humanas relações de troca relações que devem ter a reprodução a reprodução social de um grupo de pessoas então as drogas são mercaderias que tem também um caráter festizado e por trás desse fetiche eu acrescentaria eu acrescentaria não só o tráfico de drogas é um trabalho como ele é a única chance para um grupo grande de pessoas como a própria questão o próprio fato dele ser de ser uma atividade legal também é um caráter oculto porque na medida que se demoniza essa mercadoria se dá um caráter metafísico para ela para criar um discurso que legitime a barbárie contra uma população que precisa ser controlada porque o capitalismo só funciona dentro da desigualdade o capitalismo é a desigualdade é uma sociedade de classes é uma sociedade que foi feita para a burguesia acumular riquezas às custas da força de trabalho humano de outra classe social só que existe uma classe social que foi apartada da terra e que nunca foi absorvida pelo trabalho formal e nem será ela nunca será e o neoliberalismo ele é o agigantamento do estado crônico com o qual as populações vão permanecer e continuar porque apesar de existirem as medidas as políticas alternativas a gente não vai conseguir garantir através de cotas que toda essa população seja absorvida até porque o capitalismo não tem como isso funcionar o salário mínimo tem que continuar mínimo para isso tem que continuar dentro desse emprego na medida que o neoliberalismo aparece os vínculos de emprego de artigos vão acabando a CLT vai acabando e a gente vai ver existe um processo de lumpen e proletarização dos que estão proletarizados hoje então quem é formalizado corre um sério risco de se transformar num trabalhador ilegal ou informal nos próximos anos de ter que garantir sua reprodução social através de várias estratégias que o entorno dessas estratégias existe risco de vida uma reprodução social muito precária o risco de adoecimento é maior você viver na mendicância você viver das relações sociais que garantem a reprodução social de quem está em situação de rua é um risco muito maior para uma série de eventos inclusive para o encarceramento quando a gente começa a olhar todas as políticas de controle social dessa população inclusive a política que a gente faz parte porque sim é uma forma de controle a gente está aqui para conter uma insurgência imagina se não houvesse o combustório da rua assistência social essa população uma hora ou outra é insurgível para as classes dominantes então o que a gente está fazendo a gente está fazendo a manutenção do regime de miséria garantindo a reprodução social diariamente sem contudo modificar a situação de miséria com a qual eles vão continuar vivendo certo? o que a gente consegue fazer? é dar alguma sustentação garantir a reprodução social então vai ter a quentinha que alguns lugares distribuem vai ter o alberto então a gente vai dar comida banheiro chuveiro remédio prisão essas são as políticas de controle social do lucro e proletariado e o lucro e proletariado ele historicamente foi controlado entre esses mesmos mecanismos os mesmos eles só vão sendo modernizados certo? então por exemplo é tipo um tripézinho é a punição a medicalização o que é a medicalização? é você enxergar o problema social através do olhar médico científico então você vai falar ah é fulano de tal tá na rua porque é louco preciso crer fulano de tal tá na rua porque usa droga mas não é fulano de tal tá na rua porque ele foi apartado da terra seus ancestrais foram apartados da terra e ele nunca foi a família dele nunca foi absorvida em nenhuma época por nenhum trabalho formal essa família nunca conseguiu garantir sua reprodução social de maneira digna e a pessoa foi parar na rua ou enlouqueceu usar droga é uma consequência de uma reprodução social indigna sobre a face das pessoas ou seja o adoecimento ele também é determinado socialmente existe um recorte de classe o uso de drogas da classe média da burocracia não é o mesmo das pessoas que estão em situação de pobreza e miséria é um uso diferente certo e cada vez mais essa população vai aumentar agora que a gente entrou no Brasil aí pós-golpe essa população vai aumentar porque o vínculo de empregatício tá indo pras culturas cada vez mais pessoas vão estar em situação de desemprego essa massa desempregada empurra ainda mais essa classe lumpen-proletariada mais pessoas vão ficar nessa condição de vida certo que existe entre o proletariado e o lumpen existe o exército de reseta que é aquela população que fica flutuando entre o trabalho formal e informal formal e informal mas existe o lumpen e o lumpen ele não consegue mais flutuar tamanho é tão grande a faixa de pessoas na periferia do capitalismo na América Latina nos países de terceiro mundo que a gente chama de periferia do capitalismo é tão grande essa faixa populacional e ela é grande historicamente sempre foi assim essa população nunca foi absorvida os indígenas expulsos da terra os negros sequestrados da África os brancos expulsos da Europa essa comunidade veio para o Brasil ela continua sem ser absorvida principalmente os indígenas e os negros agora os brancos que conseguiram nos últimos anos subir um pouquinho para a condição informalizada vão ser empurrados e aí você vai ver um grande continente de pessoas jogadas na informalidade a concorrência vai aumentar muito entre os indivíduos porque o neoliberalismo impõe esse tipo de subjetividade a subjetividade que se vê como indivíduo não se vê como coletivo e não enxerga no sistema o problema mas no outro no imigrante que chegou naquele que conseguiu um emprego na minha frente então cada vez mais eles vão inculcar nas nossas cabeças que o fato de você estar desempregado é um problema seu que você foi incompetente que você não soube se construir enquanto uma metadoria que você não não agregou valor à sua metadoria que você é visto como uma metadoria e você vai ter que se vender no mercado que nem CNP tem mais então você a partir do momento que você é a metadoria você vai ter que agregar valor né quem não tem acesso à educação já tem uma metadoria já é uma metadoria com menor valor no mercado de trabalho certo cada vez mais nós vamos nos enxergar dessa forma como metadorias e não como seres humanos que dependem uns do trabalho dos outros e que se assim fosse se nós vissemos isso se nós enxergássemos que por trás das mercadorias está o trabalho humano a gente ia perceber que não existe diferença nenhuma entre oito horas de trabalho de um médico e oito horas de trabalho de um carinho oito horas de trabalho de um camponês é tudo trabalho humano certo então a partir do momento que isso fica escamoteado que nós mesmos nos enxergamos como metadoria a gente coesifica o outro desumaniza o outro e uma coisa muito violenta pode explodir dessa relação que é o fascismo o fascismo ele cresce justamente na medida em que se coesifica o outro e se vê o outro como inimigo então ele é o meu inimigo ele vai tomar o meu lugar esses negros entrando na universidade eles são meus inimigos eles estão tomando o meu lugar esse haitiano que chegou ele está tomando o meu emprego e aí é de todos contra todos não vai ser só relação com o racismo porque pode ser que por exemplo um camelô de etnia negra ou indígena seja fascista ou com artiano ou com laranja certo? por quê? porque a gente se coesificou a gente se enxerga como coisa e a gente enxerga o outro como coisa e se a nossa coisa vale menos ou se está mais difícil eu lucrar com a minha coisa eu ou coisa eu vou odiar o outro eu vou querer expulsar o outro do meu território do território onde eu faço o meu valor então o que pode acontecer? pode acontecer uma guerra de todos contra todos onde o fascismo se insere em qualquer estrutura de relação dentro da própria classe trabalhadora e é nesse momento que a gente tem que retornar para o pensamento de busca da solidariedade de busca do coletivismo porque só unificando a nossa luta é que a gente vai combater esse estado concorrencial das coisas onde até mesmo as pessoas que estão ali fetichizadas ocultadas pela mercaderia droga estão sendo genocidadas e encarceradas elas também podem se voltar contra a própria classe trabalhadora na sua luta cotidiana por uma série de interesses econômicos e de influência a gente sabe que esses grupos estão hoje adquirindo ao setor desses grupos eu estou falando dos meninos os meninos não tem essa relação está acontecendo no Brasil uma relação meio que uma mexicanização esse poder legal ele está se vinculando ao poder político e é aí que entra um problema grave e se os trabalhadores começarem a se organizar politicamente pode haver um conflito aí então a gente mais do que urgentemente temos que construir uma luta solidária de apoio a todos de combate a essa violência contra essa população que está sobre essa situação de encarceramento e genocídio porque a gente sabe para essa população o capitalismo faz diversas políticas até mesmo as que a gente considera positivas na nossa concepção social-democrata mas que servem mais para conter uma insurgência eles vão consolidando essas políticas para fazer um mecanismo de circulação dessa comunidade até que ela chegue na sua neutralização que é a finalidade de colocar o papel que é lidar nessa população sobre a gente que é a morte ou a neutralização através dos presídios na Europa quando houve um grande aumento dessa população eles fizeram duas guerras mundiais para massacrar essa população e eles só montaram o estado de bem-estar social deles não só porque eles principalmente pilhavam a periferia do capitalismo roubando a gente mesmo do trabalho da latino-américa da arca dos africanos e dos asiáticos mas porque eles mataram na primeira e na segunda guerra mundial esse leite de mão de obra e aí foi mais fácil ofertar um estado de bem-estar social para os que sobraram morreram 100 milhões de trabalhadores a Europa até o século XIX era muito vendida na rua não tem nada a ver com o que é hoje era mais parecido com o cenário da América Latina então não o mega cenário da América Latina mas existia um cenário de pobreza e miséria muito grande na Europa até o século XIX certo? então a gente tem que tomar muito cuidado porque a guerra também é uma uma tática capitalista para massacrar o mundial precedente então a gente tem que ficar muito atento para esse tipo de eventos que aparecem quando essa população de alijados começa a crescer e de maneira aguda porque aqui sempre foi grande mas agora vai crescer de maneira aguda rapidamente vai aumentar essa população então pode acontecer um fascismo pode acontecer uma guerra para massacrar o mundial precedente tá bom? então era isso que eu ia deixar e eu gostaria de deixar também a intenção de que existe uma necessidade muito grande de a gente abrir uma frente de a gente lutar contra o golpe imperialista que a gente acaba de sofrer porque a população que mais será mais fascinante são os trabalhadores e vai ser dos trabalhadores e dos camponeses e dos indígenas que estão sendo agora expulsos até e apartados e obrigados a se proletarizar vão ser contra essas pessoas que esse golpe imperialista veio é contra a gente é contra as riquezas naturais brasileiras e contra a classe trabalhadora então a gente mais do que nunca precisa pregar a solidariedade a unidade e a luta popular Obrigado Obrigado